Oi gente, hoje vamos falar sobre Pink Floyd, The Uau. Prometo que em outro vídeo contarei toda essa minha história com Pink Floyd, porque é minha banda favorita, é, dá pra perceber. E vamos lá. The Uau foi um álbum, se não me engano, dos anos 70 do Pink Floyd, que fez muito, muito sucesso. Ele foi inspirado no O Muro. É um muro que eles tinham com a plateia, eles não conseguiam socializar com a plateia, não conseguiam interagir, eles se sentiam muito retraídos, envergonhados, principalmente o David Guilman e o Roger Watkins. Então eles criaram esse álbum, O Muro, e sobre a sociedade em geral. E como podemos ver, o Donald Trump também quer construir O Muro. Então tem relação até. E Donald Trump é muito fã do Pink, então não sei se ele tirou essa ideia disso. Esse filme, não sei, assim, na verdade, que cargas d'água levou para que quiserem, quererem fazer. Mas fizeram então um filme, ele é todo musical, com todas as músicas do The Uau. Muito bem feito pra época. Foi, acho que em 80, acravado, que fizeram o filme, em gráficos maravilhosos, assim, pra época. Muito, muito bom. E tem até outros documentários que falam exatamente sobre essa criação do filme, com os editores, os gráficos, tudo. Como é que eles inventaram, como é que criaram. Porque o Pink Floyd também, ele queria, como é que eu posso dizer assim, estourar. Sabe? Ele queria quebrar tabus. Ele não queria ser só aquela banda certinha. Ele era muito contra tudo, assim, fazia muitas críticas inteligentes nas músicas. Não são críticas banais, fúteis. Eu acho muito interessante vocês verem esse filme. É um filme legal, claro, pra quem é fã, né? Pra quem não é, não é tão, assim, interessante de ver. Mas, ó, isso aqui é sobre uma música. What shall we do? Muito legal que vocês verem esse filme. E eles falam também sobre a escola, na música muito famosa deles, a nature brick and wall. Sobre deixar as pessoas pensando sempre igual, com aquele pensamento pra frente, assim, não ter uns lados, não ter... Cortando as arestas das pessoas. É sobre isso que esse filme fala. Não tem muitos rodeios pra falar sobre ele, não tem muito o que falar sobre ele, só que é isso que acontece no meu aula. Então, foi isso. No próximo vídeo eu vou falar sobre Pink Floyd e suas músicas, e interpretar algumas. Espero que tenham gostado.